Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Marcos Torres falando, sou o Concept Artists, beijam bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal eu faço análise, eu faço um podcast chamado Art Hacks, em que eu entrevisto pessoas do mercado de arte digital e também tenho alguns tutoriais mais antigos para quem quiser dar uma olhada. E, bom, hoje a gente vai fazer mais uma análise de jogo e o jogo que a gente vai analisar hoje é o jogo, no caso, é o Wolfenstein The New Order. Bom, para quem não conhece a franquia Wolfenstein, ela é, digamos, uma das precursoras do que a gente chama de FPS, ou First Person Shooter, ou seja, jogos de tiro em primeira pessoa. E, cara, o primeiro jogo, eu nem sei dizer de quanto que é, gente, eu acho que é de 80 e tantos, tá ligado? 1970 e tantos. Ele vem antes do Doom, no caso, ele foi produzido pela mesma empresa, acho que é a Ideal Realm. E, assim como várias franquias, o que aconteceu com o Wolfenstein, aconteceu com, por exemplo, sei lá, enfim, N franquias, é que elas receberam renovações e, como é que eu posso dizer, certos reboots, assim, de certa maneira, né? Não que os jogos antigos, eles não tenham a sua validade e tudo mais, mas acaba tendo essa necessidade de uma atualização para os tempos atuais, principalmente de uma franquia que já tinha uma base de fãs, assim, e queria, justamente, pegar uma base de fãs novos. Então, o que aconteceu, que eu saiba, foi que o grupo da Bethesda, né, que é um grupo muito grande, adquiriu os direitos para fazer esse, vamos botar assim, remake, né, do Wolfenstein e botou eles para ter esse desenvolvimento para o estúdio Machine Games. E o Machine Games começou fazendo essa nova versão, digamos, do Wolfenstein a partir desse que foi o Wolfenstein The New Order e só para dar uma sinopse, assim, para vocês entenderem mais ou menos o que é o jogo, basicamente vão pensar que teve a Segunda Guerra Mundial e, em vez dos aliados ganharem, o grupo do eixo ganhou, para não ter que usar aquela outra palavra. E daí, você controla esse protagonista, que é um soldado, que tenta evitar que esses inimigos do eixo ganhem e o que acaba acontecendo é que ele acaba sofrendo um acidente, uma explosão, não lembro de cabeça agora, e fica em coma por 16 anos. E o tempo passa, isso é 45, então, acho que por aí já é 1960. Então, o que acontece na direção de arte desse jogo, que é muito interessante, é que ele junta várias vertentes artísticas e movimentos artísticos e consegue fazer essa coisa que acaba ficando bem única, na minha percepção, que é justamente, tu tem essa iconografia da Segunda Guerra, desse grupo do eixo e daí tu tem também essa parte da direção de arte mais baseada na década de 60 e tu tem um pouco do que eu costumo chamar de Diesel Punk ou Atom Punk, que é aquela coisa de tu ter as tecnologias baseadas nesse tipo de fonte de energia, assim, sabe? Então, tudo tem muito parafuso, tudo tem muito metal. É bem interessante. Vamos dar uma olhada, então? Essa aqui é a Kiart que eles escolheram para o jogo. É uma coisa meio pastiche, hoje em dia, né? De tu ter o personagem principal em cima dos inimigos, em cima de alguma coisa. Mas, assim, acho que dá para dar um certo, como é que eu posso dizer, colher de chá, se tratando de uma série que influenciou tanto os outros FPS. Então, ter essa pose meio doom, assim, eu acho que vale a pena. E o que eu acho interessante é que, realmente, também tem esse contraste, né? De figura fundo muito forte em relação ao vermelho e preto aqui atrás, né? Bom, é uma capa bem legal, na minha opinião. E, assim, como qualquer jogo, ele começou com as suas explorações iniciais. Explorações iniciais eram muito mais soltas. E muito mais, digamos assim, sem ter uma clareza do que é e de como é que funcionam certas coisas, assim, sabe? O que tinha ficado claro muito em relação ao, vamos botar assim, a demanda inicial para a produção desse jogo era que tinha que ser uma versão mais moderna, assim. E, quando eu digo versão mais moderna, significa deixar tudo um pouco, talvez, mais realista, como foi o caso que eles fizeram, assim, sabe? Deixar com a pegada muito mais bem acabada em termos gráficos, né? Então, a premissa inicial, a gente tem esse soldado americano que enfrenta o grupo do eixo aqui. Num momento inicial do jogo, a gente tá nessa... nesse prólogo, vamos botar assim, em que a gente tem que descobrir uns planos e tudo mais, eu não vou lembrar muito claro aqui, dentro de um castelo, assim. Eu acho legal essa imagem aqui, porque justamente ela mostra um pouco do level design, né? Que é essa questão de tu ter as entradas, salas, saídas, como é que funcionam as escadas, direcionar o player, porque uma coisa que eu preciso falar, claro, é um jogo de FPS, mas ele não é um jogo de FPS de mundo aberto, ele é um jogo de FPS nos moldes mais tradicionais. Talvez a gente possa chamar isso de um FPS cinemático, no sentido de que, né, é tudo dentro de um trilho, mas, ao mesmo tempo, tu pode fazer algumas opções aqui, e tu tem muito essa questão de tu ter arenas, né? Então, o que eu quero dizer? Tu entra numa sala como essa daqui, por exemplo, tu vai ter esses pilares, daí tu vai ter os inimigos aqui, tu vai ter entradas e saídas, que elas são montadas de maneiras que não necessariamente são arquitetonicamente viáveis, ou... como é que eu posso falar de outra maneira? Não são arquitetonicamente... tá difícil, gente. Não são arquitetonicamente necessárias, mas são muito mais feitas pra fazer com que o gameplay seja mais suave, sabe? E, muitas vezes, o trabalho do concept artes é justamente compreender que esse level design, ele tá ali pra transformar a experiência do gameplay em algo gostoso de se fazer, e tu tem que adaptar a arte pra isso mesmo, que muitas vezes não existe uma coerência arquitetônica. Aqui a gente tem um frame inicial, que eu acho que é dessa parte do castelo, assim, de como tá... um avião tinha caído e tudo mais. E, sim, tu tem fotobesh aqui, tu tem várias coisas que são muito mais pra poder passar a questão de textura, ideias... e... cara... enfim, acho que eu não tenho muito o que comentar disso daqui, eu acho que é bem exploratório só pra mostrar a ideia. E aqui a gente já tem alguns skets, por exemplo, para o personagem, né? Skets, não, na verdade, isso aqui é tipo o turnaround, que, gente, o call-out sheet, que é justamente pra mostrar proporções pra passar isso aqui pro modelador. O BJ Blankovitz... Blaskovitz, é, enfim, não sei como é que se fala. O que eu acho legal, é claro, como eu falei, esse lance de tu ter um personagem que já é icônico pra série e tudo mais, e tu tem que dar meio que essa repaginada, né? Uma repaginada dentro da estética realista. Eu fico imaginando que a pessoa que pegou isso daqui... Pegou esse carinha aqui, né? E teve que abstrair pra algo do tipo assim, pra chegar nisso daqui, sabe? É uma volta muito grande, né? E daí a gente entende como certas limitações da época deixavam muito mais aberto pra interpretação, né? Claro, eu consigo entender que é uma pessoa de cor clara, de olhos claros, né? Mas eu não consigo entender muito bem como é que é o tipo de corte de cabelo, necessariamente, ou algumas configurações da face. Eu entendo que é uma face mais quadrada, mas... A gente adaptar isso pra uma estética mais realista vai envolver certas interações. Até eu imagino que essa aqui do meio, ela não passou e acabou ficando essa aqui. Na minha opinião, ela é melhor, assim. Ela é mais interessante, assim, né? Aqui a gente tem um concept de um dos vilões, né? Que é o Death's Head. E ele tem essa coisa bem interessante, assim, na linguagem da forma dele. Que ele tem muita perna, né? Ele é compridão, assim. E claro, o tipo de calça que se usa tem esse tipo de... Eu não vou lembrar direito agora qual é o nome desse tipo de... Culote, acho que chama? É, acho que é isso. E dá essa sensação de que ele tem mais perna ainda, né? E daí tu vai aqui pra cima, essa questão dos ombros curtos e dos braços compridos, magros, né? É uma sensação quase... Alien, assim, de certa maneira, né? E o que eu acho interessante também, e é uma coisa que é muito bem feita nesse jogo, é a questão do uso das cores em relação aos uniformes e outras coisas, assim, sabe? Tem muito essa questão de tu ter uns assentos, né? Digamos assim, a cor primária dele é essa cor mais branca, né? Que passa essa sensação de que, sei lá, ele trabalha com algum tipo de pesquisa, ele é algum tipo de doutor ou algo do tipo. E por baixo tu tem a indumentária, né? De... Militar. E tu tem esses assentos de vermelho, assim, tanto na gola, pra mostrar as medalhas, como aqui, pra mostrar como se fosse um paninho, sabe? Isso vale também pra os soldados aqui. Eu acho que esse soldado... É que tem dois momentos que tu tem soldados, né? Tu tem os soldados no passado e tu tem os soldados no futuro, né? De 45 e 60. São dois momentos, assim, que acabam rolando no jogo. E, cara, é muito interessante ver como é que eles fizeram pra justamente adaptar essa indumentária da Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo deixar... Com esse aspecto... Aqui parece até meio Tesla punk, né? De tu ter essas partes aqui com esses raios, com essa eletricidade, com essas bobinas, né? Cara, é muito interessante, né? Eu fico até meio bobando falando assim. E, claro, tu tem explorações pra mostrar cores e padronagens diferentes, assim, muitas vezes usando o mesmo modelo, só desenhando por cima e pintando por cima aqui, né? Veículos. A gente chega a ter alguma coisa de veículos em alguns pedaços, assim, mas ele não chega a ser um jogo muito aéreo, assim. Tem uma parte de avião e tudo mais e... É bem legal ver que os princípios que a gente vê aqui de design são muito baseados no que a gente vê na Segunda Guerra, mas deu pra ir um pouquinho além, assim. Deu pra extrapolar, como a gente consegue ver esses aviões com três turbinas, que é uma coisa que não é muito viável, mas, ao mesmo tempo, por que não, né? Acho que é nesses momentos que a gente tem que pensar que, bom, a concept art, ela não precisa sempre seguir a realidade, mesmo que eu esteja fazendo um jogo realista. Ela pode dar uma extrapolada. Um dos inimigos, que é esse super soldatem, eu acho que tu enfrenta ele na época de 45, a primeira vez que tu enfrenta, eu acho. E dá pra ver que eles tentaram enfatizar que tá no passado, pelo uso de tubos, pelo uso de cabos, essa coisa de tu ter os parafusos muito grandes, as placas são mais duras, são mais, como é que eu vou dizer, mais grosseiras, de certa maneira, né? Em relação a quando tu vai pro futuro, né? Então, dá pra ter uma diferença clara dentro do próprio jogo, entre duas estéticas, assim. Ah, que legal que é tipo um esquemático desse super soldado, né? Mostrando proporções, mostrando onde é que ficou os parafusos, vistas. É bem legal esse tipo de prancha de apresentação, porque ela lembra muito essa questão de design de produto, né? Aqui dá até pra ver como é que o rosto fica dentro dessa parte aqui. Porque, como é que eu vou dizer, isso aqui dá uma enriquecida na hora de tu mostrar, digamos assim, pra um cliente, ou pra um diretor de arte, alguma coisa assim. Eu sempre acho importante, claro, tu tem que focar em ter um design legal, acima de tudo, mas depois, quando tu for mostrar isso, tanto pra portfólio e tudo mais, tu ter uma coisa dessas aqui, mostrando o teu design anterior, ajuda muito a enriquecer, entende? As armas, elas saem em um princípio muito parecido, e costuma ser até uma coisa meio, como é que eu posso dizer, gente? Meio exagerada, porque é muito parafuso, é muito furo, é muita coisa, chega a dar até um pouco de dor nos olhos, mas existe uma eriarquia aqui dentro, embora não pareça tão claro assim. Então, assim, alguém pode até dizer, nossa, é só botar um monte de detalhe. Mais ou menos, entende? Porque, assim, tu vai ter áreas de respiro, embora essas áreas de respiro, nesse caso aqui, elas sejam muito mais, muito mais cheias do que o normal, assim. Mas tu consegue ver claramente, por exemplo, que aqui é a área que tu vai ter mais detalhes, e muito de tu ter detalhes nessa área tem a ver com um princípio muito clássico em FPS, que é quando eu estou, digamos assim, jogando, e daí tu tem a mira aqui, a tua arma tá aqui, é certo? Vamos fazer a sua mãozinha aqui. E o que aparece mais pra mim sempre é essa parte aqui da mira da coronha. Então, essa parte, se mais detalhada, é uma coisa meio rotineira em muitos FPS, justamente porque é a área que tu vai ver mais, é a área que tu vai interagir mais. Então, eles até tem um nome que eles tinham pra isso, que acho que é Rip Fire. Ou posso ter errado, mas acho que era algo assim. E justamente, tu tem que detalhar um pouco com essa área justamente pra causar mais interesse pro jogador, porque é a área que ele vai passar mais tempo olhando. Então, não faz muito sentido, sinceramente, tu jogar um monte de detalhe pra essa parte da ponta aqui, sendo que não vou poder ver, ou se tiver justamente virado pra cá, por exemplo, essa área aqui, não faria o menor sentido detalhar ela. E assim, uma coisa que eu acho interessante desse concept, e é uma coisa muito comum de concept realista, foi feito um photobash aqui, dá pra ver nessa parte de baixo, né? Então, o que acontece muitas vezes é fazer essa colagem de várias partes separadas, pintar alguns pedaços, adicionar alguns pedaços, sabe? pra poder criar essa coisa nova. Claro, no final, tu vai ter que dar uma equalizada nisso, seja colocando filtros pra deixar a cor mais unificada e tudo mais, e a luz um pouco mais consistente, assim. Mas é a maneira mais rápida de tu fazer um concept de arma realista. O que daria pra se fazer, é claro, também antes disso, e é também muito comum fazer justamente pra tu focar primeiro numa forma primária, é tu vir aqui e começar a fazer, sei lá, primeiro umas silhuetas da arma, e daí depois tu pega essas silhuetas e começa a fazer as colagens por cima, sabe? Enfim, é como eu faria, pelo menos. É como eu imagino que muita gente faz hoje em dia esse tipo de coisa. Alguns outros props aqui, e assim, novamente, essa questão de ser tudo meio absurdamente detalhado é uma coisa extremamente rotineira nesse jogo, assim. Então, eu acho interessante como tudo parece ter um parafuso, tudo parece ter um bevel, tudo parece ter metal envolvido, assim, sabe? Até coisas muito simples, como, por exemplo, essa lixeira, assim. E daí fica naquela coisa, bom, quando tu começa a arredondar muitas vezes o shape das formas, tu vai pra um lado um pouco mais futurista, mas quando tu começa a botar muito parafuso, tu volta para esse lado meio industrial. Então, vira essa mistura muito própria, né? Na minha opinião, claro, quando, por exemplo, tu vê essa câmera de segurança, ela tem essa parte da sanfona... Cara, isso aqui é muito bom, na real. Ela tem essa parte aqui da sanfona, que lembra muito uma câmera antiga, né? Aquelas câmeras... Enfim, que tu tem que... Eu esqueci o nome agora exato, do tipo de modelo. Assim como, por exemplo, tu tem esse fresnel aqui, que parece ser uma luz. E daí tu tem essas abinhas, assim. Ou seja, não é uma luz de LED. É uma coisa que parece muito mais antiga. Mas junto de tudo isso, tu tem partes mais arredondadas, tu tem muitos parafusos, tu tem muito dispositivo, tu tem os cabos. O que eu acho interessante nesse sentido é justamente... Tu consegue modernizar e deixar antigo ao mesmo tempo. Então, é um desafio muito grande quando tu vai fazer um jogo que pega tantas estéticas e tantas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que ajuda, claro, e eu já falei em outros vídeos, a questão da comunicação visual dentro do próprio jogo. Como eu falei, o jogo se passa num futuro em que as forças do eixo ganharam. Então, tu tem muito essa coisa de tu ter a propaganda em alemão, tu ter... É bem interessante que tudo isso aqui é muito baseado nas propagandas que eram feitas naquela época da guerra de 45, né? Então, é muito sobre tu incorporar isso daqui e colocar como é que seria esse futuro, botando coisas que acontecem, enfim, naquela época, assim, e jogar dessa maneira, né? Continuando aqui, mais próprios, mais armas, no caso, né? Explorações de armas pra mostrar variações, no caso, ah, vamos encaixar, no caso, um lançador de granada, que é o caso desse daqui. É muito sobre tu fazer um modelo primário, como é esse caso aqui, um modelo, digamos, nu, e depois fazer layers por cima em que tu vai incorporando esses addons, assim, esses adjetivos, de certa maneira, né? Isso aí é muito importante, justamente, porque faz com que tu consiga ter um controle maior desse tipo de coisa, assim, em vez de, sei lá, ah, vou desenhar... Cada vez que eu for fazer uma versão alternativa da arma, eu vou redesenhar ela, ou algo do tipo, assim. Não, tu tem que tentar fazer com que isso aqui seja mais modular, assim, na hora de apresentar. Aqui a gente tem... Eu não sei dizer o que é essa parte direito, gente. Eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver com a questão de recarregar, ou algum modo alternativo dessa pistola aqui. Mas aqui a gente consegue ver uma vista lateral, uma vista de cima. Muitas vezes, quando tu vai mandar pra um modelador, essas são as vistas mais importantes pra ele, assim, o resto ele vai, sei lá, tentar decidir por conta. Mas como a arma, ela é uma coisa muito horizontal e comprida, achatada, essa geralmente é a vista melhor de tu fazer design de concept pra mandar pra alguém. Claro. Ah, eu acho que eu entendi o que é isso daqui. É, isso daqui é muito importante por um simples motivo. Como eu falei antes, essa é a parte que fica aparecendo mais pro jogador. Então, por exemplo, tu pode ver aqui que ela é muito detalhada. Então, é importante, opa, é importante que a gente consiga entender como é que é esse detalhe. Então, acho que é até por isso que se fez uma vista separada. Aqui a gente tem os veículos. Os veículos, eles seguem essa orientação que é tanto de parecer meio militar como ao mesmo tempo parecer meio anos 60. Então, fica uma coisa bem peculiar, porque tu tem essas formas bem arredondadas, aquela coisa que tu vê muito, por exemplo, no Fallout, né? E ao mesmo tempo, tu tem um monte de parafuso. então fica bem, como é que eu posso dizer, reforçado. Os designs parecem reforçados, vai ser essa palavra certa, sabe? Parece que é muito pesado e parece que é muito, como é que eu vou dizer, como é que eu... Eles não chegam a ser agressivos, né, gente? Mas eles parecem que eles poderiam, com certeza, ir pra um campo de guerra, assim, de alguma maneira, sabe? Aqui a gente tem o concept art de um carro e, novamente, às vezes na hora de pensar o shape de veículos é interessante a gente sempre começar pela vista lateral. Isso quer dizer que, tipo, ah, se eu fizer a de cima é ruim? Não, não é ruim. Mas muitas vezes essa questão, por exemplo, da distribuição das rodas, ela é muito importante, da questão da suspensão também, de como é que são distribuídas as portas. Fica muito mais fácil e muito mais evidente quando tu pensa na vista lateral, ao invés de tu tentar já ir direto pra uma vista de cima ou em três quartos, entende? Que tu pode acabar te complicando. Aqui a gente já começa a ter alguns ambientes. Uma coisa que tem muito nessa arquitetura desse jogo, principalmente nessa parte dessas bases do eixo aqui, é essa questão de ser meio brutalista. E quando eu digo brutalista, é tudo ser muito grandão, gigantesco, muito concreto, e ao mesmo tempo tudo com material muito parecido, e daí tu tem assentos que são muito mais pra poder indicar as coisas, como por exemplo essa plaquinha vermelha aqui, indicando um, e daí tu tem a luz aqui em cima. Enfim, isso pode ser muito útil, aqui também tu tem a plaquinha dois, pra justamente tu direcionar o jogador pra onde tem que ir. mais uns cenários aqui, essa é uma ponte, né, é muito interessante, né, ver como é que são blocadas essas coisas pra justamente passar essa sensação de grandeza, uma coisa que eu acho interessante é justamente, existe esse ar muito opressor no jogo, de tu sentir que, bom, tu despertou lá do teu coma e tudo mais, e a sociedade foi tão pra frente nesse sentido de a influência que teve essas forças que parece que a presença delas dá pra ser sentida só pela estrutura, nem sempre, tipo, tu tem momentos em que tu tá enfrentando um inimigo ou coisa do tipo, muitas vezes tu tá só resolvendo uma outra coisa, mas pelo simples fato de tu ver aquela estrutura com toda aquela iconografia, com toda aquela escala, te dá uma sensação de que tu é uma formiga de que tu tá tentando lutar contra um gigante, assim, contra um golias, sabe? Aqui a gente tem umas outras bases, a direção de arte, claro, pra esses postos e tudo mais, elas são um pouco mais improvisadas, parecem mais uns containers, até, muito uso de metal, muito uso dessas estruturas que elas parecem ser muito mais, como é que eu vou dizer, modulares, né? Aqui a gente tem como se fosse postos avançados, esse tipo de textura aqui metálica que dá essa sensação de container, né? Tu tem muito metal em tudo, até as camas mesmo, parece que elas são dobráveis, parece que elas poderiam ser, enfim, facilmente desmontáveis, então dá essa sensação de que isso aqui é um, como é que eu vou dizer, um posto temporário, né? E aqui a gente vê um fotobash, provavelmente deve ter uma blocagenzinha aqui, né? Pra poder deixar claro como é que funciona a coisa, mas dá pra ver que tá bem claro o que que tá funcionando, as luzes e tudo mais, tá tudo muito claro aqui, diferente de que eu falei no jogo, no review do Resident Evil 7, aqui não é tanto uma questão de passar um clima, é muito mais de botar detalhes e texturas, então não tem problema a iluminação tá tão difusa, tudo tão aparente, sabe? Aqui a gente já tem um framezinho de uma cena mais pra frente ali no jogo, uma parte que tem uma prisão, né? Essa prisão é muito interessante porque ela é uma prisão circular, ou seja, ela é um cilindro e daí tu tem essas entradas assim, né? Pela lateral. Ela funciona muito bem como uma arena e novamente, a gente tem que lembrar que os cenários, eles têm que, de certa maneira, favorecer o gameplay. Não adianta eu querer ter um cenário muito bonito e tudo mais, mas quando eu tô andando ali com um personagem, não favorecer o que que vai acontecer ali. Então isso aqui é literalmente uma arena. Lembra muito alguns cenários até de Doom, essas coisas? Justamente porque é pra acontecer uma ação ali, é pra ter inimigos, é pra tu ter espaço pra percorrer rotas e vias que tu pode usar, métodos alternativos, porque justamente isso também deixa muito linear a maneira como o jogador vai jogar a coisa e acaba ficando meio chato, acaba virando aqueles que eles chamam Shooter on Rails, ou seja, jogos de tiro em trilho. E, cara, acho que não é bem essa proposta. Embora seja um jogo muito linear, tendo que dar a possibilidade de tu fazer trajetos e formas diferentes de resolver aquelas situações, certo? E, cara, muito legal isso aqui. Não tem muito mais o que comentar. Acho muito interessante justamente essa questão até da iluminação, né? Como ela tá bem, como é que eu vou dizer, padronizada, assim, pra justamente passar esse aspecto de prisão, mas ao mesmo tempo sem indicar algo específico aqui, né? Aqui, mais cenários, né, gente? A gente tem aqui essa descrição de uma parte da cidade, né? E o que eu acho interessante aqui é, novamente, linguagem da forma, né? A forma mais arredondada tá na parte central e esses prédios aqui, parece que eles fazem uma escadinha e te indicam pra cá, sabe? E aqui, claro, tu tem essas casas mais antigas aqui, esse bairro mais antigo, em contraste com essas estruturas mais novas, né? Novamente, olha a maneira como até eles quiseram enquadrar esse tipo de concept, né? De cima pra... Não, de baixo pra cima. Justamente porque é pra mostrar o quão grande, o quão forte, o quão opressor é esse tipo de arquitetura, assim, sabe? e como tu deveria, digamos assim, temer esse inimigo de certa maneira. A gente tem aqui umas vistas das fachadas. É interessante isso daqui porque justamente antes de tu querer modelar, eu acho que é importante tu entender as formas primárias, novamente, como eu bato nessa tecla direto aqui, né? Mas justamente, tu conseguir entender como é que tu consegue fazer isso aqui ficar mais icônico, sabe? Como é o caso desse daqui, sabe? O shape primário, só a silhueta disso, sabe? Isso chama atenção quando eu olho de longe ou não chama, sabe? E claro, detalhes, janelas, essas coisas, tudo mais. Aqui a gente tem também um outro sketch aqui que são, parece ser sketch de algumas partes de ambiente, assim. E eles estão bem sketch mesmo, parece até, como é que eu vou dizer, feito a lápis, assim. E esse jogo não é tão antigo, né? Eu acho que ele foi lançado em 2014, por aí, mas mesmo assim, sabe? O pessoal já estava fazendo tudo no digital. E assim, muitas vezes vale a pena fazer esse tipo de coisa. Acho interessante como isso aqui é quase um isométrico, né? Tu consegue ver que esse tipo de de vista ajuda muito a conseguir organizar ideias, justamente de uma vista mais quase topográfica, assim. Mas está bem interessante a maneira como foi pensado isso aqui em formas muito mais primárias, por exemplo. Como eles querem demonstrar essa questão de como essas formas são opressoras, né? E como elas são marcantes, novamente, shape design, linguagem da forma o tempo todo. A distribuição dos bairros aqui, novamente, a gente entra um pouquinho em level design. Bem interessante, gente. Ah, e mais props aqui, né? Eu acho muito legal, né? Como os props, eles têm essa questão de ficar nesse meio termo, né? Tu sente que tem essa influência dos anos 60, mas ao mesmo tempo é para ser um futurista e é aquele futurista de botão, como a gente gosta de falar, né? Futurista de botão com cabo. Ele não tem painel de LED e tudo mais, até porque anos 60 ainda não tinha esse tipo de coisa. Mas eles tentam puxar lá pra frente, assim, né? Cara, é muito interessante como eles fazem esse tipo de coisa pra justamente tudo isso aqui parecer muito específico, vamos botar assim, né? É difícil imaginar isso em outro jogo, sinceramente. E aqui a gente já tem alguns frames de algumas salas e tudo mais e essas aqui eu acho que são frames de umas salas que tem uma safe house, uma sala segura que tu passa boa parte do jogo na base, assim. E dá pra ver uma coisa bem engraçada, né? Que a cama tá bem fora de perspectiva aqui, provavelmente uma foto. Se fosse puxar a perspectiva dessa sala seria algo mais ou menos assim, né? E não é um problema, né? Porque na moral que é mais sobre novamente detalhes, o que que tem nessa sala, os brinquedos, as texturas, o papel de parede, os objetos, sabe? A mesma coisa vale pra essa daqui, acho muito interessante essa coisa de tu ter... É um quadro investigativo quase, né? Tu tem um mapa, tu tem várias fotos, tu tem várias notas, tu tem esses relógios mostrando diferentes fusos. E é tudo fotos, claro, colagem e tudo mais, né? Então, cara, é muito mais sobre explicar, mostrar texturas e mostrar ideias aqui. Daí a gente já vai pra alguns personagens, né? Essa é uma das personagens que tu encontra nesse bunker, assim, desses aliados que tu tem. Dá pra ver aqui que fizeram um fotobast de foto, provavelmente. Ficou interessante, né? Que eles tentaram pintar e desenhar. Até imagino que essa... Opa! Imagino que essa cadeira aqui seja um 3D, ela parece até ter sido modelada de certa maneira e tu tem uns calados aqui desses objetos que ficam na parte da cadeira, né? Pra justamente não ficar aquela coisa poxa, ah, o personagem tem umas coisas aqui. Daí eu desenhei um pedacinho aqui. Não, mostra o que é isso e também mostra como é que é a cadeira sem os objetos. Acho que isso também é uma coisa muito importante, sim. Então tu vê aqui que tem o lado direito, o lado esquerdo e a parte de trás e a parte da frente. E aqui a gente tem o personagem em pé embora ela seja uma cadeira é importante tu entender como é que são essas roupas mesmo ela passa o tempo todo sentada e tu tem os designs também das tatuagens dela que é uma coisa que é interessante fazer assim como fazer a parte da estampa das roupas entender qual que é o tipo de estampa que o personagem tá usando. Esse level aqui essa parte é interessante também porque novamente volta pra aquilo que eu falei agora há pouco no level da prisão que é tu criar uma arena mas tu dá um contexto que justifique aquilo ali ser uma arena no caso da prisão tu tem as várias celas tu tinha aquela parte do meio que é tipo uma parte de monitoramento aqui tu tem essa parte que é tipo como é que eu vou dizer é tipo um museu assim que tem a lua gigante no meio e tu tem essas passarelas aqui e não precisa dizer que vai rolar um tiroteio aqui tu tem essa sala de observação mas ao mesmo tempo tu tem várias vias que tu pode enfrentar os inimigos tu não tá digamos assim num túnel mais um frame aqui eu acho interessante que claro esse jogo ele tem vários momentos ele tem momentos em que tu tá em áreas um pouco mais civis áreas que são um pouco mais militares e em áreas que são um pouco mais tecnológicas e a sensação que passa é que existe uma coesão entre todas elas mas ao mesmo tempo parece que assim são doses quase que homeopáticas de onde que eles vão puxar a corda na direção de arte nesse sentido é o que a gente vai ficar um pouco mais futurista a gente vai ficar um pouco mais anos 60 a gente vai ficar um pouco mais militar a gente vai ficar um pouco mais diesel punk ou nuclear punk enfim sabe e acaba sendo muito isso eu acho que as vezes o papel do diretor de arte é justamente entender quais são as estéticas que ele tá bebendo e saber em quais momentos ele pesa a mão em cada uma pra poder criar momentos diferentes em um jogo continuando continuando aqui é essa aqui deixa eu ver é interessante aqui acho que esse aqui é o layout daquela parte da lua que eu falei daí tu consegue ver claramente aqui as passarelas tu vê essa parte dos andares e novamente a distribuição das coisas ela segue muito mais uma lógica de gameplay do que uma lógica arquitetônica essa parte aqui também acho que é uma parte mais futurista mais pra frente em que tu começa a invadir acho que é a parte do QG do quartel general deles então é tudo mais limpo é tudo mais refinado não é tudo tão militar tão bruto ao mesmo tempo tem uma parte que se passa no espaço agora lembrei espero que eu não tô dando muito spoiler aqui pra vocês mas enfim e o que eu acho interessante dessa parte que se passa no espaço é que assim as forças do eixo nunca chegaram de fato historicamente a participar da corrida espacial quem participou foi a União Soviética e os Estados Unidos e depois claro outros países também tiveram a opção de fazer isso ao longo dos últimos anos mas eles nunca tiveram esse tipo de coisa então ver como eles imaginariam por exemplo um ônibus espacial esse tipo de coisa dentro da estética que eles já usavam é um exercício muito interessante o legal é claro aqui tem a concept art inicial eles fizeram até um call out aqui de como é que seriam as partes o que teria dentro como é que seria esse carrinho assim e como é que seria o uso de cores isso é muito interessante até a janela desse carrinho aqui que ela tem esse formato de não é um losango mas enfim é um pentágono é um design bem icônico então cara é um halo design esse jogo em alguns pedaços acho muito interessante as próprias indumentárias dos soldados nessa parte que se passa no espaço também é bem interessante ver essa questão dos assentos novamente do vermelho e do branco como é que é usado isso e dos tipos de materiais assim a iconografia também os tipos de uniforme é muito interessante isso aqui bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessa review é sempre bom que vocês compartilhem deem like e comentem aqui embaixo que outros jogos vocês gostariam de ver se vocês gostaram se vocês não gostaram se vocês aprenderam alguma coisa importante com essa review e assim se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre concept art eu também tenho um curso na Unhide School vocês podem acessar lá como unhideschool.com o nome do curso é concept art de cenários não concept ai meu deus tá errando meu próprio curso enfim concept art de cenários em 3D e 2D não eu errei é cenários detalhados em 3D e 2D vocês acham lá acessando a Unhide School só pra quem não conhece a plataforma vocês podem tanto adquirir o curso de maneira avulsa como vocês podem também fazer uma inscrição de mensalidade semestre até anuidade que eu saiba e daí funciona mais ou menos como se fosse uma plataforma que vocês tem acesso a vários cursos eu acho bem legal essa segunda modalidade porque como eu falei vocês tem acesso a outros cursos além do meu bom e mais um recadinho eu estou criando uma comunidade ali no Discord por enquanto vai ser pra postar as análises pra postar também os art hacks por ali mesmo mas também pra o pessoal se conhecer quem quiser tiver contato com o pessoal da área de concept art acho que é uma área bem legal e também pra quem quiser estudar e tiver interesse em comum enfim eu acho interessante ter essa comunidade e abrir esse tipo de lugar eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser acessar beleza então é isso aí abraço até a próxima gente tchau